E aí, galerinha, tudo certo? Fase hoje 39 para vocês do nosso Mini XPS. Inicialmente, no comecinho do vídeo, já vamos deixar aquele like, deixar o joinha aí, você que curte os nossos projetos. Então a gente já está bem no finalmente mesmo desse projeto, o mesmo pessoal está quase terminando. Então hoje a gente vai estar aí falando do banco do Mini XPS. Não se esqueça, nossos patrocinadores, aquela força aí a eles, aquele apoio, RPM Pneus, que vem sempre colaborando junto com o nosso canal sobre nossos projetos aí. RPM que trabalha com uma linha de pneus off-road para a sua gaiola, para o seu jipe, para o seu kart, se tiver um pneu um pouco maior, de 13 para cima, né? Tem também o nosso patrocinador Newton, da newracing.com.br, que trabalha com uma linha aí dos nossos motores estacionários, caixa de direção do Fapinha, entre outros produtos. O contato deles está na descrição do nosso vídeo, dá aquela conferida ali no site deles. E também tem o Adilson, da Metalústica Somar, que trabalha com esse tipo de rodinhas, aro 8, dianteiras em alumínio, traseira bipartida de ferro. O e-mail deles está na descrição do nosso vídeo ali então, o telefone também, dá aquela força ali para eles. E bora para o vídeo. Só lembrar o pessoal então, né? A descrição do vídeo, pessoal, está logo abaixo da gente aqui, geralmente neste lado da sua tela. Ou tem uma setinha, ou tem um mostrar mais, né? Vocês conseguem abrir sempre algumas informações importantes, então fica ali, né? Então, para hoje aí a gente tem para mostrar para vocês o banco, né? Que vai ser, a gente vai passar aí um passo a passo também, mostrando aí, né? Dando algumas ideias. Então, o que a gente vai utilizar para encapar esse nosso banco, né? Que é de madeira, como a gente já foi, já esteve falando aí para vocês, né? Então, a gente vai usar dois pedaços de espuma, como esse aqui, ó. Então, só lembrando, pessoal, que os nossos dois pedaços do banco, que é o encosto e a parte do assento, eles ficaram bem parecidos, né? Somente o assento, esse nosso, ele ficou um pouquinho mais estreito, coisa de um centímetro e pouquinho ali, né? Um centímetro e meio mais estreito, né? Aqui, a largura é a mesma, né? Também, então. Então, o que a gente fez? A gente já pediu para comprar aí dois pedaços de espuma iguais. Onde é que vocês vão achar isso aqui, tá? Esta espuma, vão achar em estofarias ou em lojas, né? Na cidade de vocês aí, que trabalha com esse tipo de material. Então, vocês vão precisar de espuma, vão precisar de uma capa também, né? A gente comprou uma capa aqui, ó, que ela é bem semelhante com as capas de banco que tem para moto. Então, ela é courino, o nome desse materialzinho aqui. E a gente encontrou na mesma loja, né? Então, a gente esteve comprando aí esta capa, né? Para utilizar no banco. Ela é resistente contra água, né? Não estando furada, claro, né? Ela consegue resistir, então, à água, né? E é bem fácil também para limpar esse tipo de capa, né? Então, assim, ó, como é que essa espuma nossa, né? Como é que as medidas aí que a gente pediu? O pessoal lá mesmo que já cortou, tá? Vendeu ela cortadinha aí para a gente? A nossa, então, ela tem 75 centímetros de comprimento. Ela tem 37 na largura, né? 37 centímetros. E ela tem 5 centímetros de espessura. Então, ela é, segundo o pessoal da loja, ela é densidade 33. A gente até anotou aqui, né? 33. Então, essa densidade que a... Pode-se dizer aqui que é a dureza da espuma, né? Acho que mais ou menos isso. Então, pegamos dois pedaços aí iguais. E também pede lá, né? Na loja, onde é que você vai comprar um tanto deste material aqui, né? Vai ter que ter uma sobra, claro, né? Vai ter que ser deste tamanho, porém, com uma sobra por todos os lados, né? O pedaço vai ter que ser, então, maior. Geralmente, a loja, às vezes, já vai vender, né? Por exemplo, 2 metros de largura. Acho que era isso, né, Muriel? Essa nossa tem 1,40 por 1 metro. Ela é 1,40 a largura. Isso, é. Aí nós compramos 1 metro de comprimento dele. Então, foi isso aí, pessoal. Como nessa loja já vendia o material em 1,40, né? Era a largura. Então, a gente calculou aí, fez 1 metro de comprimento e cortaram aqui o material. Então, vai dar para fazer as duas pecinhas aqui, né? Então, acho que é isso aí. Lembrou algum detalhe, Muriel, que eu não tenha também falado? Tem também, nós vamos passar uma cola, né? Uma cola que o pessoal encontra aí, negócio de estofaria também, cola para produto de calçado que tem aqui na região, né? Isso, bem lembrado. Para colar a espuma na madeira, passar um pouco embaixo dele, que é para evitar de quando encapar, dele ficar escorregando, ser mais fácil para o pessoal, né? É isso aí. Tem também a grampeadeira, nós vamos estar utilizando. Essa nossa aqui, ela é AA, pneumática, né? O pessoal também encontra ali aquelas manual mesmo. Se você quiser encapar, às vezes, conseguir com tachinha, com prego, como vocês conseguirem, né? Com certeza dá certo, tá, galera? A gente só utiliza isso aqui, porque a gente tem oficina de moto aqui, então a gente encapa os bancos, né? Então, a gente já utiliza essa grampeadeira. Mas vocês conseguem, sim, com prego, tachinha, né? Isso, é. Tachinha, que ela vai ter uma parte de cabeça ali, né? Maior, então ela vai dar um apoio melhor. Vocês conseguem tranquilamente ir colocando. É, o pessoal de estofaria também, quem quiser, né? Quem não quiser se envolver de encapar, mandar encapar, o pessoal de estofaria normalmente eles encapam. Sim, isso aí é... Faz esse trabalho, né? Para vocês. Esta, isso aqui é a cola, né? Que a gente vai utilizar. Isso, é a cola que nós temos ali. Isso aqui é uma cola de sapateiro, pessoal, que a gente conseguiu aqui. Acredito que, de repente, assim, ó, silicone ou outro tipo de cola, vocês também vão conseguir utilizar, tá? Lembrando que o banco, depois de encapado, a espuma vai ficar ali, tranquila. Só que é interessante a gente passar uma colinha nela e colar na madeira, né? Para ela ficar mais firme. Tanto para ajudar, né? A estar encapando esse banco, quanto depois para poder ficar mais firme, né? Não estar, de repente, assim, conseguindo, quando a gente fazer força, ela escorregar, né? Na madeira, né? Para os lados. Então, é interessante fazer isso aí. Então, agora a gente vai passar um passo a passo aí, como é que a gente está fazendo isso aí, né? A gente também não tem muita experiência nesse tipo de coisa, né? Mas, com certeza, vamos tentar fazer. Acho que vai dar certo. Beleza? Então, pessoal, vocês têm que ir passando uma colinha aí, né? Em cima da madeira. Essa nossa é a de sapateiro. Vocês podem estar comprando alguma coisa em estofarias, né? Onde é que o pessoal monta sofá, esse tipo de coisa. Então, vocês podem estar pegando alguma colinha. Vão estar passando, primeiramente, pelas laterais aí. Depois, ao terminar, a gente vai, então, encostar essa espuma da melhor maneira possível. Vão tentar deixar alinhadinha aí com a madeira, né? Então, é desse jeito. Depois, vão pressionar ela bem, colar legal aí na madeira, né? Depois, vocês têm que pegar o corino, né? O material que vocês estão utilizando aí. E, no caso, esse pedaço de 1,40 por 1 metro que a gente pegou, a gente dividiu ele ao meio. Deu para fazer os dois lados aí. Então, vocês vão posicionar o banco, um dos pedaços do banco. Como vocês estão vendo aí, que é o encosto. Vão posicionar no meio da capinha. E vão ir, então, dobrando, né? Começando pelas laterais, como vocês estão acompanhando. Então, vão ir dobrando aí. Vão colocando ou grampos ou tachinhas. Como a gente falou ali, então, também vai dar para estar utilizando, né? E, depois, o que a gente vai fazer aí, ó? Técnica, então, da caixa de bombom, né? Como embalar aí uma caixa de bombom, né? Tem gente que sabe fazer isso aí. Então, mais ou menos como vocês estão vendo aí, é puxar as laterais. Fazer isso num ladinho, no outro aí. Então, vai conseguir estar ajeitando melhor essa capa, esse courinho aí, né? Vão estar ajeitando ele e, depois, por último, aí puxando este outro pedacinho. Então, vai estar puxando ele assim e vai colocando aí os seus grampos, as tachinhas, né? Vai fazer bem desse jeito aí. Então, fizemos num lado. Aí, agora, aí tem que fazer no outro, ó. Então, a gente vai puxar um pedacinho ali, né? Acomodar ele, como vocês estão vendo aí. Vai colocar alguns grampinhos. Vamos fazer igual no outro. O pessoal, que for se arriscar em encapar isso aí, não tem erro. Fica com qualquer coisa, volta e olha essa etapa do vídeo. Que vocês conseguem, sim, estar fazendo, né? A hora que for colocar a mão na massa mesmo, retorna e olha o vídeo. Vocês vão conseguir fazer. O nosso não ficou aquela coisa toda aí, né? Mas, já dá para se virar. Como é que foi feito. Então, isso aí, depois, podem estar com uma laminazinha recortando algum excesso embaixo. Então, mais ou menos assim. O nosso ainda ficou algumas marquinhas ali pelo meio, que a capa estava dobrada. Mas, mais ou menos, assim que ficou, ó. E fica um banquinho bem legal, bem macio também. Então, depois que a gente fez esse procedimento, a gente pode estar colocando mais grampos ou mais taxinhas para ir dando uma reforçada, então, né? Não tem risco nenhum desses grampos passar aquela tábua. No nosso caso, ali, ela é bem grossa. Então, dá para usar tranquilo. Então, podem grampear legal. Depois, no caso do encosto do banco, que é essa parte que vocês estão acompanhando aí, ó. A gente está recortando com uma lâmina para poder fazer um acabamento ali, né? Que a gente tem que deixar essa ferragemzinha aparecendo para depois passar até uma tinta nela. Então, na parte do assento embaixo, já não vai precisar esse acabamento com a faca. Porque não implica em nada. Vocês vão conseguir, simplesmente, encapar, grampear tudo aí e está pronto para instalar no Mini XP. Somente essa parte mesmo que é interessante dar um acabamento. E depois, como fica aparecendo, podem estar pintando essa tábua, esse pedaço de tábua, ou está pegando mais um pedaço desse courinho, né? E está colocando por trás desse banco para fazer um acabamentozinho. Dá para fazer e colocar mais uns grampinhos. Então, aí a gente estava tirando alguns excessos desse material, como vocês estão acompanhando aí. Então, dá tranquilamente para quem nunca fez isso, né? Vai conseguir tranquilamente meter a cara aí e fazer. Vocês viram que é bem tranquilo mesmo. Beleza, pessoal? Então, galera, estamos aí com os bancos colocados no Mini XPS. Como vocês acompanharam aí, então, a confecção deles, né? Como é que a gente fez. O Muriel foi o encapador aí dos bancos. Então, estão aí, né? Colocadinhos. O pessoal já esteve acompanhando como é que a gente tinha montado essas tábuas, né? Quem teve, claro, acompanhando aí os nossos vídeos. Então, como é que a gente fez o encaixe delas no Mini XPS. Então, não mudou em nada, né? Só foi feito, colocada a espuma e a capa e a gente encaixou aí de volta. Então, só para relembrar, a partezinha de baixo, ela é simplesmente colocada ali. Tem uma cama, né? De cantoneira para ela. Então, ela foi colocada ali. A gente vai dar uma puxadinha no Mini XPS aqui, só para mostrar para vocês por baixo, né? Então, como é que fica, né? O Daniel vai tentar mostrar isso para vocês. Então, aqui fica aparecendo este sarrafo que tinha aqui. E só para lembrar o pessoal que o banco era encaixado aqui e apertado essas porquinhas, né? Então, ele fica bem fixo aí no local. Então, essa parte não aparece, né? Então, podemos baixar ele aí, Muriel. Então, aquelas dobrinhas, tipo caixa de bombom aí que a gente fez, né? Para encapar esse banco. Reparem que, assim, apesar de ser bem artesanal, né? Uma maneira que todo mundo consiga fazer. Então, não fica uma coisa feia, né? Ficou uma coisinha até que legal, bem aproveitável. Claro que, sem comentário, né? Vai dar para fazer bem melhor, né? Se for alguém aí de uma estofaria que for encapar, né? Fazer com costura. Isso, a pessoa que trabalha já com isso, que é profissional nisso dali, né? Vai conseguir fazer melhor, mas olha aí, ficou bacana, ficou bem certinho. E a parte aqui do encosto, ó. Como é que ela ia, então? Só encaixada também, né? Era colocada aqui e colocado uns parafusinhos aqui pela parte de trás, ó. Então, isso aí, o pessoal teve a oportunidade de ver, né? Quando a gente fez aí nos vídeos anteriores, né? Não é à toa que a gente já está na fase de 39. Então, está tudo bem explicado, né? Então, só para lembrar, a gente tinha deixado uma folga aqui entre o encosto e o assento, né? Uma folga na madeira. Então, podem reparar que agora não há mais essa folga, né? Porque a espuma compensou. Não sei se está conseguindo mostrar aí, Daniel. Então, ficou certinho aqui, ó. A espuma compensou aquela folga, né? Então, ficou certo aqui no local. A parte, quanto a parte traseira aqui, ó, do encosto, né? A gente vai mostrar melhor para vocês. O que que acontece, ó? Essa parte fica visível, né? Para quem for olhar, então, esses detalhes aqui, ó. Então, o que que é uma ideia para vocês, ó? A gente pode estar fazendo uma pintura na partezinha de trás aqui, né? Passando uma tintazinha preta ou na cor da capa do banco que vocês colocar, né? Que vai poder utilizar outras cores. Ou também assim, ó. Dá para pegar um pouco deste material, né? Do mesmo material e fazer aqui um acabamento. Colocar nessa parte traseira para tampar esse pedaço que fica em madeira, né? Dá para fazer aí um acabamento e grampear ele no local, né? Lembrando que depois estes ferros aqui, né? Esse aqui fica no chassi. Essa e essa cantoneira. Mas essas aqui estão fixas no banco. Elas têm que ser pintadas também, né? Essas aqui. Então, isso aí, vocês que escolhem a maneira que pode estar fazendo acabamento. Lembrar o pessoal também que é onde a gente passou o cabo do acelerador e a mangueira do freio. Então, no banco aqui teve espaço também, ó. O do acelerador, até porque ele é bem fininho, né? Tem espaço aí. Depois a gente pode estar utilizando braçadeiras. E a mangueira do freio também teve um pouquinho de espaço aqui, né? A gente passou aqui pela lateral. Então, a espuma, ela consegue ceder. E a mangueira está passando entre meio aonde tinha as tábuas, né? Aqui. Então, desse jeito aí que ficou, né? Então, conseguiu ficar certinho. A gente já entrou aí dentro. Vou convidar o Muriel aí para pular aí dentro para vocês verem como é que ficou. Mas ficou de luxo, pessoal. Ficou um sofá isso aí, ó. Pensa num negócio confortável, tá? Ah, quase melhor que o sofá lá de casa. É, isso aí ficou legal. Então, vou entrar aí também. Vamos ver como é que vai ficar aí, né? Duas crianças pequenas dentro do Mini XPS. Então, mais ou menos assim, ó. Não importa. Andamos apertado aí, mas andamos, né, Muriel? Não tudo desse jeito, né? Brincar aí. Vamos fazer um cavalo de pau lá. Já, se não está se aguentando bem, já pula fora, né, pessoal? Fazer umas manobras aí. Então, é isso. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.